Olá, bom dia! Como estão vocês? Essa foi uma atividade avaliativa que vocês tiveram que produzir um pouco, não é? Porque a grande parte das respostas, inclusive a primeira questão, eram respostas pessoais. Então, vocês precisariam escrever um pequeno texto falando sobre o clima na cidade de vocês, que era um dos assuntos que a gente estava vendo nas nossas videoaulas do segundo bimestre, não é? Tem até umas palavrinhas ali ao lado, ó, pra auxiliar. São palavras relacionadas a tempo. Sunny, hot, cloudy, dry, wet, cool, cold, windy, warm. Todas palavras relacionadas a weather ou ao clima, não é? Então, como essa é uma resposta pessoal, Eu imagino que vocês possam ter pesquisado no livro e tudo mais, não é? Até porque eu dei aquela dica de não tentar traduzir, porque seria realmente algo desinteressante. Porque esses aplicativos online de tradução traduzem muito errado, gente. Então, teria valido, vale mais a pena vocês tentarem traduzir. Minha garganta hoje tá terrível ali. Nós vamos lá. A segunda questão, bem interessante, dizia assim, Circuli em cada grupo de palavras aquela que não pertence ao grupo. Ou seja, cada letra dessa é um grupo de palavras. E em cada grupo de palavras tem uma que não pertence a esse grupo. Por exemplo, Na primeira, nós temos Great idea, boa ideia. Let's play, vamos começar, vamos jogar, vamos lá. Fantastic, fantástico. Brilliant, brilhante. No thanks, não obrigado. Então, em todas elas, a gente vê uma confirmação, não é? Great idea, boa ideia. Let's play, vamos lá. Fantástico, brilhante. Mas quando chega nessa última aqui, a gente não tem essa ideia. Deixa eu pegar o mouse. Então, essa no thanks, não pertence a esse grupo. Tá bom? Na letra B. Post office, snack bar. Olha, até aí a gente tá vendo lugares na cidade, não é? Eiffel Tower, cafeteria, restaurant. Então, todos são lugares que vendem alguma coisa ou que prestam algum serviço. Porém, Eiffel Tower é um monumento e não um estabelecimento. Então, não pertence a esse grupo. Cloudy, sunny, dry, forecast, wet. Qual dessas palavras não pertence ao clima, ao tipo de clima? A que mais diferencia de todas essas é forecast. Na letra D nós temos picnic, ball, sandwiches, soft drinks, paper dishes. São todas palavras relacionadas. São todas palavras relacionadas a um piquenique, a um momento ali, não é? Mas, qual dessas não pertence a esse grupo? Acho que ninguém vai comer uma bola num piquenique, não é? Bom, a última. Hot, cool, warm, cold, cloudy. Porque todas elas aqui, ó, antes estão falando sobre como é o clima, né? Quente, ameno, morno, frio. E a última está falando sobre as nuvens, né? Está nublado. Então, é a que mais diferencia a esse grupo, tá bom? Na terceira questão, é para a gente completar com will, want e a forma abreviada de will. Vamos lá? Se a gente tem aqui uma palavra negando, é porque essa frase já denota, ou seja, a gente já conclui que ela está numa forma negativa. Então, ó, Mary and Jane não terão bebês porque elas não querem. Elas não querem ter bebês. Então, a gente vai utilizar want. I get married in July. Olha, essa daqui não está negando nada. Então, eu posso utilizar tanto will, como eu posso utilizar a forma contraída dele, tá bom? My mother, minha mãe, vai viajar para a Argentina. Tanto, mesmo jeito, will ou a forma abreviada. Nesse caso, como eu estou usando my mother, fica mais coerente a gente utilizar a forma inteira, né? Will. You and I, você e eu, will be happy. Nós seremos felizes. Will também. Tá bom? A não ser que você ache que você não vai ser feliz. Aí você bota want, mas... Bom, a quarta questão e a última é para a gente... É uma atividade de comprehension, de compreensão desse texto, tá bom? Então, esse texto fala sobre o quê? Eu vou traduzindo e depois a gente vai responder cada uma das perguntas, tá bom? Então, na terça-feira, os alunos da classe 4B, da turma 4B, da escola de York, vão deixar a estação de York para uma viagem de final de ano para Amsterdã. They will stay there for four days and during that time they will visit the Rijks Museum. Então, eles estarão lá por quatro dias. E durante este tempo, eles visitarão o Rijks Museum. Museum quer dizer museu. Então, eu acredito que isso aqui seja um museu. The canals and the other famous Amsterdam attractions. Os canais, né? Aquelas vias com água. E outras atrações famosas de Amsterdã. Eles também vão pegar um ônibus de passeio para a famosa e antiga cidade de Delphite. Então, esse senhor aqui, o senhor Brian Porter, acompanhará os estudantes que irão retornar na noite, na tardinha, na noite de sexta-feira. Então, as perguntas agora, olha só. Which station will they live from? De qual estação eles vão sair? Da estação de York, não é? What will they visit? O que é que eles vão visitar? Aqui vem dizendo tudo o que eles vão visitar. Eles vão visitar este museu, Rijks Museum, the canals and the other famous Amsterdam attractions. How will they travel to Delphite? Como eles vão viajar até Delphite? Eles vão pegar um ônibus, a bus trip. Então, é só dizer, ó. Take, they will take a bus trip. Will they see the Eiffel Tower? Eles vão ver a Torre Eiffel? A Torre Eiffel não fica em Amsterdã, fica em Paris. Então, no, they won't. Não, eles não vão. Who will travel with the group? Quem é que vai viajar com o grupo? Os estudantes e o Mr. Brian Porter. Ok? E assim a gente encerra a nossa atividade avaliativa. Vamos revisar agora o que a gente viu na aula passada. Estou falando igual um robô agora. Na aula passada, a gente começou a ver a Unit 3. Olha só o título. What about fish and chips? Hum, a gente viu que esse fish and chips, peixe com batatas fritas, hum, é um prato tipiquinho lá da Inglaterra, não é? A gente chega já lá. Aqui, ó, a gente conheceu alguns pratos estrangeiros bem tradicionais. Shupsu, chili, sushi. E aí, experimentaram algum, tentaram fazer? Só quero dizer que eu sei fazer um chili muito bom, tá bom? Muito cozinheiro, eu. Na segunda questão, a gente tem aqui, ó, uma Language Presentation. Write your conversations in the correct order. E depois vocês iriam ouvir o áudio e ver se essa ordem está correta. Vamos lá? Olha só, pessoal, o áudio aí rolando. E essa é a ordem, tá? Nós vamos conferir. Oi, Felipe, o que você está comendo? É o fish and chips. O que é isso? É delícia. Você já comendo o fish and chips tradicional? Não, eu não. Você deve prová-lo. Eu acho que eu vou. Ok. Todos conferiram. Aqui, era uma resposta pessoal, não é? Have you ever eaten? Era o que vocês deveriam responder. Eu vou responder sushi, lasagna, chili with meat. I love it. E aqui vocês deveriam falar comidas que vocês... Diferentes comidas, não é? Que vocês acham que nem todo mundo gosta, mas que vocês já comeram e gostaram. Tá bom? Inclusive, a gente utilizou isso aqui para a atividade oral, que alguns não me mandaram, hein? Não esqueçam de mandar essas atividades. Mesmo que precise gravar, eu sei que dá um pouquinho de vergonha, mas não deixem de mandar, porque é importante. Faz parte da atividade. Ok? Na questão 5, a gente também utilizou um áudio. Vamos ouvi-lo para responder. Olha só, gente. Essas que estão marcadas com asterisco, são as informações que a gente tem que tirar aqui do cartaz. Tá bom? As outras são aquelas do áudio. É um áudio bem pequenininho. Olha só. Você já esteve nesse lugar, Debbie? Ela disse que não. Ela disse que não esteve nesse lugar e pergunta, você já esteve? Ele disse que sim. E ela pergunta, como é ele? Como é o lugar? E ele diz, it's great. É ótimo. Então. It's a bully. Ellie. Yes. True. You can't eat... Oh. Essa daqui eu troquei. Eu botei can't. Mas eles têm um snack bar. Então, it's false. Porque pode comer lá sim. Porque eles têm esse snack bar. Jenny has been... Cadê? To new oases. True. Ele disse que já esteve lá sim. É aberto nos finais de semana. True. Porque é aberto seven days a week. Todos os dias. Jenny doesn't like new oases. Ela não gosta... Aliás, ele não gosta. Falso. Porque ele disse que lá é ótimo. Não é? A última questão... É só para completar as frases, ó. Com have you ever... A gente aprendeu que have you ever... É uma construção de frases para a gente perguntar sobre experiências de outras pessoas. Have you ever traveled to France? Você já viajou para a França? No, I haven't. Se você já tiver viajado, você responde... Yes, I have. Have you ever eaten hot dogs? Você já comeu hot dogs? Yes, I have. Have you ever eaten spaghetti? Yes, I have. Para hoje, para a nossa aula de hoje, a gente vai fazer a lesson two. Ok? Olha só. Quick reading. Complete the questionnaire with information about you. Então, vocês vão responder a esse questionário aqui... É... Com informações sobre vocês. Se vocês marcarem um vezinho, quer dizer que vocês já tiveram essa experiência. Se vocês colocarem um X, é porque vocês não tiveram essa experiência. Tá bom? Então, por exemplo... Eu vou responder sobre mim. Teen Magazine. International Questionary Have You Ever? É um questionário internacional. Você já comeu comida chinesa? Eu? Sim. Visitou outra cidade? Sim. Written an e-mail to an e-pal. Não sei nem o que é isso. Então, não. Você já escreveu algum e-mail para um e-pal. Não sei o que é um e-pal. Vou pesquisar o que é isso. Deve ser alguma coisa da internet, não é? E assim você vai respondendo cada uma delas. Tá bom? Já aqui, ó... Vamos primeiro para a anotação. Olha só, gente. Eu coloquei aqui essa frase como exemplo. Have you ever eaten fish? E eu coloquei o que cada uma dessas palavras gramaticalmente nessa frase representa. Olha só. Have é um verb. Deixa eu botar aqui verb. Ele é um auxiliary verb. Ou seja, ele é um verbo auxiliar. Tá bom? Assim como o do. Assim como o did. Ok? Assim como o will. Tá bom? Então, todos eles vão servir como auxiliar. Nesse tempo verbal, a gente utiliza o have. You é um pronome. Ever é um advérbio. O que a gente vai ver mesmo é o eaten, que é o verbo principal da frase. Tá bom? E ele está nessa forma aqui, ó... Past participle. Verbos no past participle. São verbos que estão no passado. Só que essa é uma forma diferente do passado daquelas que a gente coloca o ed no final. Aliás, os verbos regulares têm a sua forma com o ed no final do mesmo jeito. Porém, os verbos irregulares, eles têm também uma forma própria. Então, a gente não vai decorar simplesmente porque não tem uma regrinha própria para isso. Mas, a gente tem que se acostumar com esses verbos. Tá bom? E aqui o complemento final, que é fish. Nessa segunda questão, vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir qual é a forma do past participle de cada um desses verbos. Tá bom? Porque na próxima semana, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Aí, a gente vai ver direitinho como é o past participle, como ele é utilizado aqui nessas perguntas com have you ever. Tá bom? Porque esse é um tempo verbal em inglês. E a gente está aprendendo desde o comecinho. Então, é importante que a gente vá no passo a passo. Na próxima aula, depois que vocês fizerem essa pesquisa aqui para descobrir a forma do passado, o participio destes verbos. Aí, a gente vai se aprofundar bastante nesse conteúdo. Tá bom? Na terceira questão e última de hoje, olha só. Write a sentence based on your responses to the questionnaire. Então, de acordo com as respostas de vocês para esse questionário aqui, vocês vão escrever, igual aqui no exemplo, um pequeno parágrafozinho falando sobre as experiências de vocês. Ok? Igual tem dizendo aqui, ó. Se na pergunta a gente faz have you ever, na resposta, a gente escreve I have eaten, que é o verbo principal, não é? E você diz o que você comeu. Chinese food, tá bom? É só seguir esse exemplo. I have visited. Olha aqui o verbinho com o ed, porque esse é um verbo regular. Eaten, que é o verbo eat, é um verbo irregular. Por isso que ele tem a forma própria dele. Vocês vão até utilizar essa tabelinha aqui, depois que vocês fizerem a pesquisa, como auxiliar. Então, vocês podem construir três frases, tá bom? Não precisa ser um parágrafo. Pode ser frases separadas, então. Três frases falando sobre experiências que vocês tenham tido aqui. Por exemplo, I have eaten Chinese food. And I have stayed in a hotel. Tá bom? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida estarei no privado para ajudar vocês. And bye bye! I miss you! Tchau!